E fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Nando Mendes aqui para mais um vídeo aqui do canal PES Interativo e hoje é um vídeo daqueles galera. É um vídeo daqueles ao qual nós somos chamados de chorões, é um vídeo daqueles ao qual nós somos muito julgados, é um vídeo daqueles ao qual a galera muitas das vezes não gosta. Por quê? Porque é um vídeo daqueles ao qual nós vamos expor algumas coisas aqui que nós gostaríamos de ser ouvidos pela Konami. O que acontece pessoal? Nós temos algumas coisas a dizer a eles, coisas que nós não vamos ficar apontando defeitos, não é esse o intuito do vídeo. O intuito do vídeo, além disso na verdade, é nós expomos as nossas opiniões em relação ao PES 2018 e em relação ao PES 2019 principalmente. Por quê pessoal? Nós já passamos aí de 6 meses de jogo e nós ainda temos muitos problemas ainda no PES 2018 pessoal. Muitos problemas que vêm lá desde o começo do PES, muitos problemas que ainda não foram corrigidos e a comunidade infelizmente está revoltada com a Konami e nós precisamos fazer algo para que nós possamos ser ouvidos. Esse vídeo não tem a intenção de acusar a Konami, não tem a intenção de ofender a Konami, não tem a intenção de cobrar coisas irreais da Konami. Esse vídeo tem a única e exclusiva intenção de dar voz a nós fãs que estamos lutando e batalhando para que a Konami faça um jogo ao qual nós possamos realmente nos divertir e parar de nos estressar. Então esse vídeo é justamente para isso. Eu vou contar algo para vocês aqui que para mim é o pior problema que eu acho no PES, cara. O pior problema que eu acho no PES é a falta de suporte que nós temos da comunidade em relação a Konami. Em relação principalmente aos nossos líderes que trabalham para a América Latina, principalmente porque nós temos um líder que é brasileiro, fala português e nos entende perfeitamente e muitas das vezes nós não vemos esse suporte acontecer. O que acontece? Deixa eu tentar contemporaneizar o que eu estou querendo dizer em relação ao suporte que para mim é a pior falha que nós temos da Konami. Bom, nós nos sentimos abandonados, porque nós não sabemos a quem recorrer. Por exemplo, não adianta ir no suporte da Konami e explicar os nossos problemas, porque infelizmente nós recebemos e-mails com respostas prontas. Nós não sentimos que estamos falando com pessoas, nós sentimos que estamos falando com máquinas. Isso aí é complicado de lidar, porque a gente sabe que a máquina não vai nos entender como seres humanos. A máquina não vai nos entender como pessoas que estão passando por problemas. Então, isso eu acho uma falha muito grande nesse suporte. Por exemplo, até hoje na minha vida, eu tenho 29 anos, eu tive apenas duas motos e um carro. As minhas duas motos foram duas motos Yamaha. Eu tive uma moto Yamaha e a minha experiência com ela foi muito boa, muito boa mesmo. Fiquei um tempo com ela, depois eu a vendi e comprei uma outra Yamaha. Por quê? Porque na Yamaha, e isso eu não estou fazendo propaganda da Yamaha, nada a ver. Estou contando um fato que eu passei, tá? Na Yamaha, aqui na minha cidade, antigamente tinha uma concessionária da Yamaha. Então, eu levava a minha moto todas as vezes que eu precisava fazer uma manutenção, uma revisão, na própria concessionária. E lá nessa concessionária, nós tínhamos café, tínhamos suco, de vez em quando tinha um pão de queijo, de vez em quando tinha uma água. O gerente ia até a gente, conversava, queria saber o que eu estava achando do serviço, queria saber o que eu estava achando do suporte que ele estava tendo. E isso aí me conquistou, cara. Isso me conquistou, isso me fez fidelizar a marca e a Yamaha, né? Então, por exemplo, se hoje eu resolvesse comprar uma outra moto, muito provavelmente eu não compraria da concorrente. Por quê? Porque a própria Yamaha já me conquistou. A própria Yamaha já tomou a minha atenção. Quando acabavam ali as manutenções, quando acabavam ali as revisões, menos de 24 horas depois, eles me ligavam para saber como que eu tinha sido atendido. Se aquilo que eles colocaram nas minhas mãos foi do meu agrado. Passou o tempo, vendi essa primeira moto, fiquei só com o meu carro. O meu carro era de uma marca francesa, né? Não vou falar o nome aqui, porque aí já é divulgação demais. Era de uma marca francesa. O carro, ele é muito bom, só que eu não peguei um carro muito bom. Eu peguei um carro com muitos problemas. Peguei um carro com muitos defeitos, que não era do próprio carro, mas sim do antigo dono. Então, eu tive esses problemas com o carro. E todas as vezes que eu levava para fazer uma manutenção, eu ficava de cabelos brancos do quão caro era a manutenção desse carro. Então, hoje, por mais que eu achava que o carro era excelente, realmente ele era excelente, eu provavelmente não vou comprar de novo um carro desse modelo, dessa marca. Voltei a comprar uma outra moto da Yamaha. E eu gostei muito dessa moto, principalmente porque é da mesma modelo que eu comprei. E por mais que muitas das vezes algumas pessoas dizem que a manutenção não é mais barata do que a concorrente, mas por mais que a manutenção dela não seja mais barata que a da concorrente, aquilo que eu recebi da concessionária ganhou meu coração, ganhou meu coração. E eu sou capaz de pagar até mais caro pelas revisões ou pelas manutenções. Por quê? Porque o bom atendimento que eu tive fez com que eu me fidelizasse com ela. O que eu quero dizer com isso? Nós temos um jogo ao qual nós amamos o jogo, nós somos fiéis ao jogo, porém o nosso suporte em relação ao jogo é muito falho, é muito falho. Por quê? Porque por mais que nós estamos fazendo algo que a gente gosta, fazendo algo que a gente admira, nós não temos da Konami esse suporte, não temos da Konami esse envolvimento com a gente. Você não vê a Konami disponibilizar alguém para vir falar com a gente cara a cara, para vir nos ouvir, para vir tentar nos ajudar a resolver os nossos problemas. Porque nós sabemos que o jogo ele tem problemas como qualquer outro jogo que nós possamos ter. Mas o que faz a diferença nisso é o suporte que nós temos. Infelizmente, nós não temos suporte. Nós somos fiéis à marca PES, mas nós não temos o suporte ao qual nós merecemos. Nós não temos o suporte ao qual nós gostaríamos de ter. Sabe, nós temos aqui duas páginas da Konami no Brasil. A Konami Bra, né, que é a Konami Brasil, e a PES Brasil. Cara, em nenhuma delas você vê os caras se envolvendo com a gente nas discussões, nos problemas, você não vê. Você não vê eles tentando nos ajudar a resolver os nossos problemas. Você não vê eles respondendo os nossos comentários. Muitas das vezes nós falamos algo no Twitter ou no Facebook e nossos comentários não são respondidos. Então nós nos sentimos ignorados e isso é muito ruim. Porque quando você é ignorado, automaticamente você vai deixando de lado. Muita gente já está saindo do PES por causa disso. Porque fala, fala, fala e não é ouvido. Mostra, a gente vê os problemas, a gente identifica os problemas, manda e a gente não é ouvido. E cara, pra mim isso é muito complicado. É muito ruim. Porque isso faz com que a gente, por mais que a gente seja fiel à marca, nós usamos a marca de forma a qual nós não nos alegramos. A gente usa porque a gente realmente ama. Como eu disse o exemplo da Yamaha, eu uso porque eu gosto muito da marca. E por mais que algum problema venha a surgir na minha moto, eu tenho que gastar talvez até mais do que eu gastaria na concorrente. Eu vou continuar gastando porque eu sou fiel à marca. Eu sou capaz, pessoal, de trocar de mecânico, por exemplo. Se aquele mecânico me convencer e me dar um suporte melhor do que eu tinha na Yamaha. Porque hoje, infelizmente, na cidade não tem mais a concessionária. Mas tem mecânicos aqui que me atendem tão bom quanto a própria concessionária. Hoje eu saio daqui da minha casa, levo a minha moto para fazer algum tipo de manutenção ou apenas uma troca de óleo a mais de 10km da minha casa. E sendo que eu tenho oficinas mecânicas praticamente ao lado dela. Por quê? Porque eu sou fiel à marca. E não apenas eu, mas toda essa galera que está ouvindo esse vídeo hoje. Então, Konami, uma coisa que nós pedimos para vocês é que vocês melhorem essa comunicação entre nós e vocês. Se for possível, contrate outras equipes para fazer isso. Contrate uma equipe só para isso, só para reclamações. Como eu disse, nós temos respostas automáticas através de um e-mail. Mas nós não temos pessoas do nosso lado conversando com a gente, entendeu? É isso que nós precisamos, Konami. Não precisamos que vocês estejam com a gente nesses momentos de dificuldade que o PESA está passando. A galera está escondendo, a galera não dá a cara a tapa. A galera da Konami não está assumindo as responsabilidades com a gente. Simplesmente, muitas das vezes, solta uma nota lá na atualização de quinta-feira, falando de um problema e nos bonifica, entre aspas, por causa desse problema. Mas nós não queremos isso. Nós queremos que vocês venham até a gente e falem, Gente, nós estamos sabendo, estamos cientes do problema e estamos querendo resolver juntamente com vocês. Então, para mim, esse é o maior problema que a Konami tem. É a falta de suporte com os fãs da franquia. Nós estamos nos sentindo órfãos porque nós estamos passando por problemas e não temos a quem recorrer. Ai de nós, se não fosse os fãs que muitas das vezes gastam horas, dias, para tentar resolver os problemas aos quais nós encontramos no PESA. A comunidade do Xbox está sofrendo com as conexões desde o início do PESA 2018. E ai deles, se não fosse a gente, de ir atrás, descobrir que tem que mudar a porta tal, descobrir que tem que mudar a DNS, descobrir que tem que mudar um monte de coisa. Porque a gente não vê isso da Konami. Os fãs que fazem isso, são os fãs que vão atrás para tentar ajudar. Nós passamos agora por um problema, agora, estamos passando por um problema no PS4, agora de conexão também, ao qual está muito difícil de se conectar. É preciso a gente ir atrás também de resolver os problemas e postar vídeos ajudando a galera. Eu só consegui jogar online essa semana porque eu assisti um vídeo do nosso parça, o Notep Games, que ajudou, porque isso foi um erro que aconteceu no PESA 2017. Ele trouxe para o PESA 2018, resolveu o meu problema. E o que a Konami fez? A Konami não fez nada. Então é complicado, Konami. Nós temos que ir atrás de resolver os problemas de vocês. E isso aí não era o que a gente queria. A gente queria que vocês nos dessem ajuda e já nos ajudasse com esses problemas. Cara, se vocês trouxerem a gente para perto de vocês, eu tenho certeza, Konami, eu tenho certeza que esses problemas, esses outros problemas secundários que nós temos no jogo, eles seriam diminuídos. Porque nós veríamos que vocês sabiam o que estava acontecendo e que vocês não estariam fechando os olhos para isso. Então isso foi uma... Por mais que tenha ficado longo, esse vídeo vai ficar longo, então é bom que você já se acostume com isso. Isso foi só uma introdução do que a gente vai tratar aqui nesse vídeo. Eu expus algo aqui que eu acho que seja o principal problema na minha visão. E agora eu vou começar a falar dos problemas que eu também identifiquei e que principalmente a galera foi atrás e nos deu dicas, nos forneceu esses problemas ali. Na minha publicação no Facebook hoje eu fiz correndo. Então espero, Konami, que vocês ouçam, né? Vocês nos ouçam. Ouçam o pedido dos fãs. Ouçam as ideias dos fãs para que nós possamos fazer e todos lutar por um PES melhor. Beleza? Vamos então começar pelos modos de jogo. Vamos falar agora do Rumo ao Estrelato. Pessoal, o Rumo ao Estrelato foi uma das séries que eu mais joguei no PES. Principalmente quando eu não tinha internet para jogar online. Cara, era muito legal você pegar um jogador ali e ir evoluindo ele até ele chegar no auge. Só que isso foi se repetindo em todos os PES de lá para cá. E a mudança está sendo muito pouca. Muito pelo contrário. Tiraram coisas muito boas que tinham antes e deixaram o jogo mais capado em relação ao Rumo ao Estrelato. Cara, seria muito legal se nós tivéssemos um modo história. Seria muito interessante. Olha só o que o FIFA fez. O modo jornada do FIFA me fez comprar o FIFA 17 e me fez comprar o FIFA 18. Só para eu jogar o modo jornada. Aí quando você vai jogar o Rumo ao Estrelato, você não tem animação nenhuma para fazer isso. Porque é o mesmo do 2016, é o mesmo do 2015, é o mesmo do 2014 e não é o mesmo do 2013 e 2012. Para mim foram os melhores Rumo ao Estrelato. Então a gente não tem motivação. Então Konami, que tal fazer uma melhoria aí no Rumo ao Estrelato? Ah Nando, mas a Konami não faz, porque a gente acha que não dá lucro para ela. Bom, como a intenção desse vídeo não é só apontar problemas, mas é também apontar soluções ou possíveis melhorias. Dá para inserir microtransações no Rumo ao Estrelato. Por exemplo, hoje no Rumo ao Estrelato do PES 2018, para você poder evoluir o seu jogador, você tem que jogar. Jogar, 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 jogar. O que eu sugeriria Konami? Eu sugeriria que vocês incluíssem microtransações no Rumo ao Estrelato, para que vocês possam ganhar dinheiro em cima do Rumo ao Estrelato também. Como assim Nando? Poxa, se eu quero evoluir o meu jogador mais rápido, eu quero melhorar a velocidade dele, então eu vou comprar um kit. Um kit que tem velocidade, que tem estamina, um kit que tem, sei lá, força do chute, melhor para melhorar o meu chute, melhorar a minha zaga, a minha defesa. Pegar esses kits e colocar, tipo assim, por exemplo, esses kits são liberados depois de 50 partidas. Aí eu não quero esperar 50 partidas acontecerem, então eu compro esses kits, sei lá, por 50 moedas. Então vamos supor que isso seja possível, né? Eu queria antecipar a evolução do meu jogador e não querer esperar ele evoluir naturalmente, eu poder comprar essa evolução. É uma forma de colocar microtransações dentro do Rumo ao Estrelato, porque quem tem as moedas e não quer esperar evoluir, usa as moedas. Quem não tem, evolui da maneira normal. Aí eu entro para a Master Liga, que é outra coisa que vocês também podem colocar microtransações nela. Como? Por exemplo, eu dei um exemplo em um grupo que eu estava. Vamos supor que eu quero comprar o Neymar. Eu estou num time da primeira divisão, sei lá, da China. E eu quero comprar o Neymar. E o meu orçamento, ele é muito, muito pouco. O orçamento, sei lá, é 50 milhões por ano. Então o Neymar vale 700 milhões de dólares. Isso sem contar que eu tenho que pagar contratos de jogadores, patrocinadores. Me bonificam, mas é muito pouco, porque o meu time ainda é fraco. Mas eu quero contratar o Neymar. Como que eu vou esperar muitas, sei lá, 10 temporadas, 15 temporadas para poder comprar o Neymar? Não tem condições, porque eu também preciso comprar outros jogadores. Então se eu quiser o Neymar sem esperar isso tudo, sei lá, coloca o Neymar para você comprar com moedas. Vamos supor que 500 moedas. Ah, não quero esperar o Messi chegar. 2 mil moedas. Tem como vocês inserirem. E isso vale para todos os jogadores, tá? Todos os jogadores, não é só os jogadores tops, não. Então tem como investir na Master Liga. Tem como investir no Rumo ao Estrelato. Se a desculpa, entre aspas, era que Rumo ao Estrelato e Master Liga não dava lucro, é só vocês saberem conduzir isso. Coloquem isso no meio do jogo, porque quem quiser jogar da maneira normal, não vai usar moedas. E quem quiser antecipar as coisas, usa as moedas. Vamos falar agora do MyClub, pessoal. Bom, algum dos comentários ao qual eu li lá no Facebook, que a galera falou, foi para tirar a roleta. Bom, isso eu acho que a Konami não vai fazer. Eu não acho que está nos planos da Konami, mas eu tenho uma ideia para substituir a roleta. Bom, na época em que o FIFA estava com as pernas ruins, o que o FIFA fez para poder melhorar o seu jogo e concorrer pau a pau com a Konami? O FIFA simplesmente copiou coisas da Konami. O FIFA copiou muitos modos, formas de jogar, formas de conduzir, de produzir o jogo da Konami. Então, a Konami foi meio que uma base para que o FIFA melhorasse as gameplays do jogo deles. Por que a gente não pode fazer a mesma coisa? Eu não estou pedindo para que a Konami copie as cartinhas do FIFA, para que a Konami copie ali os packs do FIFA. Mas dá para a gente fazer algo semelhante a isso. Dá para a gente escolher o jogador que a gente quer tirar e não tirar na sorte. Eu sei que tirar na sorte também é emocionante, é legal, mas é muito frustrante, porque muitas das vezes você gasta muito tempo farmando GP. E quem não tem paciência de farmar GP vai comprar moedas, mas você gasta muito tempo jogando para tirar determinado jogador. E muitas das vezes o próprio jogo não te deixa tirar esse jogador. Então, por que a gente não criar packs também para o MyClub? Para que eu possa comprar aquele jogador específico, mais alguns kits, mais alguns bônus, alguns kits de estamina, alguns kits de gerenciamento de time, de treino tático, alguns kits de evolução. Por exemplo, hoje, para a gente evoluir um jogador, para a gente upar um jogador é muito difícil. Então, a gente poderia comprar tudo isso no jogo Konami. Poderia ter essa opção de comprar. Continue dando grátis, igual está fazendo, com os logins, após os ball opens, ganhar esses kits. Mas coloca também as opções de comprar isso. Viu como vocês podem ganhar bastante dinheiro em cima disso? É só pensar um pouquinho. São coisas simples, coisas fáceis de fazer. Eu não sei se eu sou a favor de tirar a roleta, porque eu acho emocionante colocar na roleta. Mas eu acho que seria legal também, além da roleta, vocês colocarem esses packs para a gente comprar os jogadores não na sorte, mas os jogadores que eu gostaria de comprar. Uma coisa também que me chamou a atenção em um dos comentários, que eu achei bem interessante, foi de disponibilizar os olheiros que nós ganhamos, para que outras pessoas que precisam desses olheiros, façam leilões com eles. Por exemplo, vamos supor que eu tenha um olheiro 5 estrelas do Real Madrid, que daria, sei lá, o Cristiano Ronaldo, um centroavante do Real Madrid, 5 estrelas. Aí eu não quero usar aquele olheiro. Aí o que eu poderia fazer? Eu poderia colocar ele em leilão, que aí eu ganharia GPs em cima do leilão das pessoas. Então eu acho que seria bem legal eu poder dispensar esses olheiros dessa forma, porque assim eu ganharia GPs e assim eu continuaria jogando o MyClub. Outra coisa também que a galera sugeriu, que foi a gente conseguir vender os nossos jogadores para outros jogadores, a gente disponibilizar da mesma forma com o leilão. Tipo, a gente leiloar os nossos jogadores para outros jogadores. Isso seria muito legal, cara. Seria muito legal. Porque ao invés de eu dispensá-lo, eu poderia colocar no leilão. Ah, beleza, tirei o Cristiano Ronaldo. Não estou gostando do Cristiano Ronaldo no jogo. Não se encaixou no meu time. Não quero desfazer dele. Mas não quero desfazer dele dispensando. Mas também não quero ficar com o meu time. Então eu vou vender ele. Colocando ele a leilão, alguém vai pagar, sei lá, 500 mil GPs nele. Tem gente que faria isso. Então eu lucraria com isso também. Então seriam coisas, Konami, que nos estimularia a jogar o jogo. Nos estimularia a estar mais presente no MyClub, porque isso aí traria uma imersão maior no jogo. Vocês nos fariam pensar, vocês nos fariam ir atrás das coisas no jogo. Só que hoje o MyClub, infelizmente, é roda a roleta, tira o jogador, joga a competição do MyClub, joga divisões, joga co-op. É só isso. Nós não pensamos no jogo. O jogo é muito mecânico. O MyClub é muito mecânico. Então isso são aí algumas ideias que nós da comunidade estamos dando para vocês, para que vocês possam, talvez, melhorar um pouco mais o MyClub, para que fique mais atraente a gente jogar. E outra coisa também, que é o Konami, que vocês tiraram, que a galera está revoltada e gostaria muito que voltasse, que são as competições diárias do MyClub e as do WPS, aquelas com times normais. Cara, era muito legal você jogar aquilo. Era muito legal você ter, enfrentar jogadores de vários níveis nas competições do MyClub diariamente. Agora nós temos que esperar por dias específicos. Dias específicos ao qual muitas das vezes você não pode jogar naquele dia. Então se você não jogar naquele dia, você perde aquele dia de competição. Então isso aí, Konami, é algo que vocês talvez poderiam melhorar no jogo também. Outro modo, Konami, outro modo que eu gostaria de falar aqui com vocês, Konami, é sobre o modo co-op. O modo co-op, para você jogar com um amigo seu, é maravilhoso. Vocês estão de parabéns pelo modo co-op. Realmente, quando você escolhe alguém para jogar junto com você, cara, é muito legal. É muito legal mesmo essa interação dos dois jogadores, que muitas das vezes nem estão no mesmo local, são em outra cidade ou em outro país, e eles interagem jogando, é muito bacana. Só que jogar com a máquina, infelizmente, é terrível. A gente não sabe como que a inteligência artificial da máquina trabalha. A gente não sabe em que nível que ela está, porque mais parece que a máquina está no nível amador. Você às vezes joga, sei lá, no nível estrela, o seu jeito de jogar é como se fosse o nível estrela, a máquina está no nível amador e você não consegue desenvolver o seu futebol. Porque às vezes você passa livre e a máquina não toca. A máquina erra, passa e lá atrás você leva gol. Cansei de levar gol, sim. Cansei de passar raiva, sim, com a máquina entregando jogadas. O goleiro saindo sem você pedir. Então, jogar o co-op com a máquina é uma tristeza, é uma tragédia. Se vocês forem manter o modo co-op, que eu acho que vocês vão manter e vão investir muito no modo co-op, por favor, Konami, arrume essa inteligência artificial do computador em relação ao modo co-op, porque não está fácil. E falando em modo co-op, o modo co-op está praticamente abandonado. É uma terra sem lei, onde as pessoas fazem o que querem. Elas desconectam como querem, quando querem. Elas usam de artimanhas para poder jogar sozinho. Então, dá uma olhada melhor para o co-op. O pessoal está legando co-op, o pessoal está derrubando no co-op, o pessoal está fazendo muita coisa e vocês não estão enxergando, Konami. Então, não deixe com que o co-op continue no pé 2019 como uma terra sem lei. Deem muita atenção para esse modo, que é muito bom, mas infelizmente está abandonado. Passando agora para alguns problemas que nós temos no jogo. Por exemplo, que é disparado o mais cobrado pela comunidade, que são os problemas com os servidores. O nosso servidor, para quem não sabe, é um sistema P2P, não é um sistema dedicado. Então, isso causa muito problema, porque quando a sua conexão não se conecta direito com a conexão do seu adversário, causa muito lag. Ou a sua é muito boa e segura pelo menos a sua parte, ou as duas não são muito boas e acaba os dois ou um só prejudicados. Então, Konami, vocês precisam melhorar esse servidor, cara. Porque se vocês querem ter um MyClub mais competitivo, um MyClub ao qual as pessoas passem menos estresse e se dediquem mais, vocês precisam melhorar o servidor. Porque o servidor, ele interfere em tudo no jogo. Ele interfere na inteligência artificial, ele interfere na troca de passe de cursor, ele interfere na resposta do jogador principalmente. Então, o servidor é o ponto mais importante que vocês precisam trabalhar no PES 2019 em relação ao online, aos modos online, Konami. Deem uma atenção para esse servidor. Eu sei que vocês não vão colocar um servidor dedicado. Seria o ideal. Nosso sonho, Konami, é antes da partida você poder identificar que aquele jogador, ele tem uma conexão ruim, ele tem uma conexão histórica de conexão ruim. Por exemplo, eu tenho conexão 3A baixo e eu vou pegar um cara com conexão B alto. Então, isso aí, Konami, vai me trazer trabalho. E eu gostaria de não enfrentar esse cara. Eu gostaria que eu pudesse quitar aquela partida e não tivesse prejuízo nem para mim e nem para ele. Eu gostaria de começar uma partida e terminar. E quem joga online no PES hoje sabe que passa-se muita raiva em relação a isso. E outra coisa, Konami, que eu gosto de falar em relação aos servidores. Eu cansei, cansei de perder partidas por falhas no servidor. Em que a mensagem diz assim, essa partida será abandonada porque foi encontrado um erro de conexão entre o jogo e entre o servidor. Aí o que eu penso? Poxa, entre o jogo e o servidor, então a partida vai ser anulada. Não, me dá a derrota. O que eu tenho a ver com o erro de conexão entre o jogo e o servidor? Eu não tenho nada a ver, Konami. Nada a ver com isso. Isso foi um erro de suporte do próprio servidor. E eu acabo levando a derrota e meu adversário ganha, aí ganha os GPs, eu perco, desço muito de pontuação, perco o contrato. Então muitas das vezes nós somos prejudicados por falhas no servidor que nós não tivemos culpa. E por falar nisso, nós precisamos ver os derrubadores sendo punidos. Muitas das vezes são enviados vídeos para vocês com provas de que a pessoa pausou o jogo, de que a pessoa ficou muito tempo com o jogo pausado e quando o jogo voltou, o lag apareceu. Quando o jogo voltou, você não conseguia jogar mais. Aí passasse alguns minutos, a partida simplesmente cai, sendo que a partida estava rodando lisa. Nem esse tipo de problema, Konami. A gente está vendo respostas positivas. A gente não está vendo os derrubadores identificados por vocês sendo punidos. Precisamos melhorar isso, Konami. Precisamos melhorar isso e muito, e muito mesmo. Vamos falar então agora da gameplay, pessoal. Quem joga o PES online e offline vê a diferença monstruosa que tem em um jogo e o outro. Óbvio, o PES online depende muito do servidor e o offline não. Tem muitos bugs que nós encontramos no offline que não tem no online e que tem no online e não tem no offline. E que tem muito no online e pouco no offline. Então os bugs são muito dependentes daquilo que você está fazendo. Por exemplo, no online hoje a precisão do domínio dos jogadores, dependendo do local que ele estiver, é muito ruim. O afastamento da bola, cara, quantas vezes eu estou na área, ele bate, rebate, bate, rebate. Peço para o jogador afastar a bola, ele não afasta. Meus vagueiros batem um no outro. Vem o atacante do adversário, fica cara a cara com o meu goleiro e faz o gol. Porque eu não consegui afastar a bola. Eu estou ali apertando para afastar, apertando para afastar, apertando para afastar. E nada, nada deles afastarem. Isso muitas vezes, quando afasta, ele afasta a bola para cair no pé do atacante e o cara vai lá e faz o gol. Quantas vezes isso já aconteceu? Quantas vezes, Konami? Muitas vezes. Isso aí, Konami, faz a gente ficar muito estressado. Muito estressado mesmo. E com vontade de não jogar mais o jogo. Eu, graças a Deus, eu tenho controle, eu tenho domínio próprio. Nunca quebrei um controle. Mas tem gente, Konami, que já quebrou muitos controles. Já quebrou até televisão por causa de erros que ele não teve culpa. Erros que o próprio servidor fez com que a pessoa passasse. Muito complicado. Muito complicado mesmo. Nós temos aí o problema da troca de cursor. Desde o começo do PES, nós temos esse problema. Teve uma atualização, se eu não me engano, uma semana antes da DLC 3.0, que consertaram a troca de cursor. E quando eu vi a DLC 3.0, essa troca de cursor foi ptkada mais uma vez, Konami. Eu não sei o que aconteceu. Ah, Nando, mas vocês têm que aprender a jogar no manual. Beleza, concordo plenamente. Tem ali o R3, né, que troca de jogador manualmente. Beleza, nem todo mundo sabe usar. E o R3 também está dando problema. Já levei muitos gols trocando ali de cursor, em que o jogador está no meio de campo e vai avançando. E o meu time vai abrindo. Porque eu vou trocando o cursor e não vai para o jogador mais perto da bola. E o time vai abrindo, abrindo, abrindo. O cara vai na cara do gol e faz o gol. Quantas vezes isso já aconteceu? Muitas vezes, Konami. E isso aí nos deixa muito chateados. Nós precisamos de respostas. Precisamos de ajuda, Konami. Precisamos ver vocês agirem para melhorar essas coisas dentro do jogo. Acontece muito os jogadores se esbarrarem um no outro. Você vai, muitas das vezes, tentar tirar a bola de dentro da área. Você vai dar um chutão. O jogador do seu time entra na sua frente. A bola bate nele e sobra para o cara. O cara faz o gol. Por que a zaga adianta se o meu time joga na retranca, por exemplo? Quantas vezes nós já levamos gols em que o nosso time joga na retranca. Você coloca todo o seu time para trás, para recuar. E quando você vai ver que está todo o seu time no meio de campo. O cara faz uma tabela, dá um passe em profundidade. O jogador dele vai até a linha de fundo, chega, pega a bola, vai para a cara do goleiro. Você leva o gol. Porque o seu zagueiro também não consegue pegar mais depois que o jogador dele avança. Por quê? Por causa de um problema assim. A zaga não obedece os comandos. Isso influencia em todo jogo. Por exemplo, na hora que vai se cobrar um escanteio. Na hora que vai se cobrar um escanteio, sempre fica um jogador do seu adversário fora da área. Por quê? Porque quando ele cobrar um escanteio e você tirar de cabeça. Ele vai estar ali para pegar a bola livre e chutar e fazer o gol. Ah, Nando, mas você tem que pegar um jogador seu. E ir lá marcar esse jogador que está lá fora da área. Beleza, eu faço isso. Só que em fazer isso manualmente. A minha zaga fica desprotegida. O cara lança a bola na cabeça do outro escanteio e faz o gol. E aí, como proceder? A única forma de fazer é deixar com que o cara cobre o escanteio. Orar para que a sua cabeçada não vá para o rumo do jogador que está esperando. E se for, orar para que ele seja ruim de chute e não faça o gol. É complicado. Está complicado. E fora a troca de passe também. A troca de passe do pés está muito ruim. Você mira para um jogador, ele vai para outro. Tem jogador, muitas das vezes, que está do seu lado. Está do seu lado e o jogador não consegue tocar para ele. Toca em uma direção completamente diferente ao qual ele está. Quantas das vezes você está cara a cara com o zagueiro. O seu jogador passa de um lado. O outro jogador passa do outro. Você só dá um toquezinho de lado. O toque que a máquina dá, assim, que o seu comando dá, cai no pé do seu zagueiro. E muitas vezes esse ataque é interrompido por uma falha grotesca na hora do passe. Está complicado jogar. Está muito complicado. Isso aí não sou eu que estou falando. Não sou apenas eu que estou falando. É a comunidade que veio para isso, para falar isso. Então, Konami, nos ajude nisso. Nos ajude. Tem muita coisa. Muita coisa mesmo. Sem falar do handicap. O deck está muito apelão. Quantas vezes você já sabe quem vai ganhar no jogo? Fica nítido quando alguém vai ganhar no jogo. Fica nítido. É só você meter muitas bolas na trave. Errar gol debaixo da trave. Você sabe que a vitória não vai ser sua. É nítido. Quando o cara faz um gol improvável. Do nada, o cara chuta de longe. O goleiro aceita. Faz o gol. Você está lá atacando. Ataca, 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 ataca. E nada. Chuta para fora. Chuta na trave. O goleiro pega a bola cara a cara com o goleiro. Você vai dar um chute de cobertura. E a bola vai para fora. Aí o cara vem em um ataque só. Chuta a bola quase no meio de campo. O seu goleiro aceita. E você leva o gol. E você não consegue empatar esse jogo. Não consegue virar esse jogo. Quanto das vezes você acaba de fazer o gol naquela pressão. O cara não fez nada. Um minuto depois o cara vai lá e empata o jogo. Aí dois minutos depois o cara vira. Três minutos depois o cara faz mais um. Mais um. Você leva um goleiro sem entender. Isso está acontecendo muito no PS. Então nós precisamos muito melhorar isso, Konami. Eu sei que o vídeo já está muito longo. Mas eu preciso falar mais algumas coisas. Precisamos corrigir também os problemas com a narração. A narração está muito complicada. A bola sai para a linha de fundo. O cara fala que é lateral. Tiro de meta o cara fala que é escanteio. Então está muito falha. Eu acho que a narração é o menor dos nossos problemas. É o menor. Mas tem que melhorar também. Principalmente agora no Pé 2019. Em que começaram-se cedo os trabalhos com a narração. Konami nós também poderíamos ter liberdade. De escolher o uniforme do juiz. Porque está complicado jogar. Tem dias que você joga e o uniforme do juiz é igual ao seu. O uniforme do juiz é igual ao que você está jogando. Nos deram uma opção de sempre que a gente for jogar. A gente atualizar as cores do time. Para mim melhorou bastante quando isso acontece. Porque raramente agora eu encontro o juiz com o uniforme parecido com o meu. Mas isso aí seria algo muito fácil. Por que se eu posso escolher o uniforme que o meu adversário vai jogar. Para que eu não confunda com o meu. Por que eu não posso escolher o uniforme do juiz também. É muito simples. Por que eu não posso também escolher até mesmo o próprio juiz. Que vai apitar o meu jogo. Como tinha lá no Superstar Soccer. Uma ideia bacana que um dos nossos seguidores deu também. É que quando o jogador se machuca. E ele sai. Ele sai para ser atendido. Que quando ele volte. Por exemplo. Se ele machucou a perna. Que volte ali uma faixa na perna dele. Ou se for uma cabeçada por exemplo. Que ele volte ali com um band-aid. Coisas que eu sei que talvez seria complicado de colocar. Mas vocês são inteligentes cara. Vocês são feras. Eu sei que vocês conseguem fazer isso. Seria muito legal quando ele voltar. Ele voltar ali com uma faixa. Ou com uma touca na cabeça. Cara seria muito legal. Seria muito legal mesmo. Outra ideia que deram também. Foi a informação do público nos jogos. Sabe aquelas mensagens que tem no início dos jogos. Renda do jogo hoje foi tantos milhões. Público pagante foi tantos. Público presente é tanto. Hoje tem em alguns jogos. Alguns que você faz com jogadores que estão licenciados principalmente. É informação de quem entra e quem sai. E se você tirar ali o som da torcida. Da narração. Deixar só o som no ambiente do estádio. Você consegue enxergar isso. Ouvir isso melhor dizendo. Você consegue ouvir isso. Então são coisas Konami. Às vezes talvez um pouquinho complicadas de fazer. Mas que fariam muita diferença para o PES. Outra coisa agora Konami que nós queremos falar. É sobre as melhorias nas premiações. Hoje se você passa por exemplo de divisão. Você ganha um vale renovação. Só que tem um detalhe. Você gastou dez contratos. E você ganhou um vale renovação. Então acho que isso deveria ser melhorado. Essas premiações por passar de divisão. Que não é fácil. Só é fácil lá no começo. Lá em cima. Ao qual você não precisa de muitos pontos para passar. Essas premiações poderiam ser melhores. Por exemplo. Vamos supor que chegou na quinta divisão em diante. Essa premiação tinha que ser bem melhorada. Porque chegar na quinta divisão hoje também não é muito fácil. Tem gente que vai com a maior tranquilidade. Mas tem gente que não consegue. Então melhorar essas premiações Konami. Ah você chegou na terceira divisão. Beleza. Cheguei na terceira divisão. Já começa a ter premiações melhores. Começa a ter cenas de recebimento de prêmios. Por exemplo. Ah eu venci a primeira divisão. Como que acontece hoje? Parabéns. Você permanece na primeira divisão. E ganha um vale renovação. Por que o cara ao vencer a primeira divisão. Não tem uma entrega de troféu. De medalhas. Não tem ali uma plataforma de honra. Ao qual o jogador escolhe o melhor jogador da competição. Escolhe o melhor jogador ali daquela divisão. Seria legal Konami. Seria muito legal. Ou então diminui. Ao invés de serem 12 divisões. Coloca 4 divisões com mais partidas. E ao final de cada divisão. Ter essas premiações. Mostrar você subindo de divisão. Subindo de patamar. Quando você subir de divisão. Depois sei lá. De 30 partidas por exemplo. Você subir de divisão. Como se fosse um campeonato de Master Liga mesmo. Depois de 30 partidas. Você melhorar as habilidades dos seus times. Então seria muito legal fazer isso. E outra coisa também. Que eu acho muito injusto. Você gastar 10 mil GPs. Para atirar um determinado jogador. E esse contrato só valer 10 jogos. Então acho que isso também poderia ser melhorado. Poderia melhorar o tempo de contrato desses jogadores. Que é muito pouco. 10 jogos. Bom para a gente finalizar. Eu quero falar sobre as licenças. E ao final dessa parte. Eu quero explicar como seria o movimento. Eu sei que o vídeo está muito grande. Eu sei galera. Me perdoe. Mas eu precisava falar tudo que estava aqui. Que a galera prometeu. Eu precisava falar de tudo pessoal. Tudo, tudo mesmo. Então vamos lá. Sobre as licenças pessoal. Nós recentemente perdemos a licença da UEFA Champions League. Particularmente nunca joguei a Champions League. No pé 2018. Do início ao fim. Nunca peguei para jogar. Então para mim não faz diferença. Mas para muita gente faz. Principalmente para a galera do Xbox. Que agora tem uma competição a menos para jogar licenciada. A gente que é aqui do PS4. Consegue licenciar entre aspas. Muitas coisas por causa dos Option Files. E isso é um assunto ao qual ninguém até hoje se pronunciou. Para a gente saber. Se a culpa de não termos Option Files. É da Konami. Ou é da fabricante dos jogos. Por que que o PS4 está disponível para você instalar Option Files. E o Xbox não? Eu sei que vocês entendem Konami. Como isso algo. Isso como sendo algo ilegal. Irregular. Mas isso parte da gente. Por que que o PS4 tem essa liberação do Xbox? Não. Então a gente não sabe de onde vem esse problema. Não sabe se a própria Konami ao desenvolver o jogo. Não coloca essa opção no Xbox. A gente não sabe se foi a Xbox. Que ao comprar o jogo. Da Konami. Pediu para que essa opção fosse desabilitada. A gente não sabe. A gente não tem uma explicação. Por que que é tão difícil falar isso para a gente? Por que que é tão difícil? Então nós precisamos de explicações. E por falar nisso. Em relação a licenças também. Cara. Eu sei que o Xbox sofre com relação a licenças. Porque eu fiquei muitos anos com o Xbox. Vocês poderiam melhorar. Os uniformes dos jogadores. Poderiam melhorar. Dos times melhor dizendo. Poderiam melhorar os escudos dos times. Vocês. Quando tem a licença de um time. Vocês licenciam tudo. A marca. O escudo. Os patrocinadores. Mas. Quando vocês forem fazer os uniformes dos times genéricos. As cores do time. Não são licenciadas. Não são patenteadas. Vocês podem colocar as cores do time. Bem parecido com os uniformes originais. Por exemplo. Vamos falar do uniforme do Real Madrid. O uniforme do Real Madrid. É branco com listas azuis hoje. Por que não fazer um uniforme branco com listas azuis. Para o MD White. O nome eu sei que é patenteado. Então não precisa colocar o nome. Mas o uniforme. E o emblema pode ser parecido. Não sendo igual. Não tem problema. Faz um uniforme branco com listas azuis. Não vai ter o símbolo do Real Madrid. Não vai ter os patrocinadores do Real Madrid. Mas você vai olhar para aquele uniforme. E vai identificar aquele uniforme do Real Madrid. Os uniformes simplesmente são ridículos. São ridículos os uniformes. E principalmente os escudos genéricos. Contrate alguém para fazer isso. Olha. Eu faria com todo prazer Konami. Eu já fiz vários uniformes para a galera do Xbox. Uniformes que. E que quando você olha. Você pelo menos lembra um pouco. Dos uniformes originais. Mas como eu sei que vocês não vão fazer isso. Dá uma forcinha para a gente. Para a galera do Xbox. Melhora esses uniformes. Melhora os escudos. Né. Eu tenho certeza Konami. Que fazendo isso. Essa questão de times não licenciados. Vocês vão ter muito menos dor de cabeça em relação a isso. É claro que a galera do Xbox. Quer sim jogar com o uniforme real. Do Real Madrid. Uniforme real. Do Manchester United. Do Manchester City. Mas vocês fizeram uniformes parecidos com aqueles reais. Konami. Podem ter certeza. Que muitos jogadores. Não vão sentir nem falta dos uniformes reais. Beleza. Então é isso galera. Ah. Outra coisa. Estava me esquecendo. Melhorar o overall dos times sul-americanos. Nossa. A gente não tem graça nenhuma de jogar com times sul-americanos. Porque o overall deles. É muito ruim. Como que você pega um time por exemplo. Do Boca Juniors. E enfrenta um Barcelona. Não tem condições. Porque você vai apanhar muito. Mas muito mesmo. Então poderiam dar uma olhada melhor. Para o nosso futebol sul-americano. Beleza pessoal. E para a gente finalizar. Definitivamente. Vamos falar sobre o movimento. Inicialmente. Nós pensamos na seguinte maneira. De fazer com que a hashtag. Acorda Konami. Chegasse no tópico do Twitter. Então nós tínhamos aí vários parceiros aí. Que tinham se disponibilizado. Nos ajudar. Quando nós pensamos em fazer esse movimento. Desde o começo. Pensamos em fazer um movimento pacífico. Sem insultos. Sem baixaria. Porque a nossa intenção. Desde o começo. Foi. Com que as nossas petições. Chegassem até a Konami. Foi com que as nossas petições. Chegassem até eles. Para que eles nos ouvissem. Para que eles. Nos escutassem. Então pessoal. Por que a corda Konami? Porque uma pessoa dormindo. Ela não consegue falar. E ela não consegue ouvir. Ela não conseguindo falar. Ela não consegue falar. Dos problemas que ela está passando. E não conseguindo ouvir. Ela não consegue escutar. Os problemas que nós estamos passando. Então a hashtag. A corda Konami. É para que a Konami nos ouça. E para que a Konami fale com a gente. Em nenhum momento. A nossa intenção. Foi de prejudicar a Konami. De prejudicar a marca. De prejudicar o serviço da Konami. Não. A gente só queria ser ouvido. E a gente só queria falar também. Então. Muitos pularam fora. Muitos tiveram aí. A opção de fazer isso. A gente não pode ir contra. A gente não pode obrigar ninguém a participar. Né. Muitos nos animaram. Botaram fogo na gente. Para que a gente fizesse um movimento. E depois que a Konami descobriu. Que estavam fazendo um movimento. Eles pularam fora. Para não ficarem queimados. Mas como ficariam queimados. Sendo que nós não iríamos queimar nada. Nem queimar ninguém. Só iríamos falar para a Konami. E esperar. Que nós fôssemos ouvidos. Então muitos pularam fora. E o movimento perdeu muita força. Mas eu tive uma ideia. Que se a gente se unir. Nós canais que estão falando desse assunto. Com vocês inscritos. Se a gente se unir. A gente consegue fazer um barulho. Mas um barulho legal. Tá. Sem baixaria. Sem xingamentos. Porque a galera está muito estressada. Qualquer coisa a galera está xingando nos comentários. Então a minha ideia galera. Hoje é. Se você tem Twitter. Que a partir de amanhã. Às 19 horas. Todos nós que temos Twitter. Iremos colocar a hashtag. Movimento. Acorda. Konami. No Twitter. Por que? Nós iríamos causar um impacto. Por mais que seja pequeno. Mas nós marcarmos. Nós marcarmos nessa hashtag. O André Bronzoni. O Robyron. O Adam Bat. O Oficial PES. E o PES Brasil. Se nós fizéssemos isso. Muitas pessoas de uma vez só. Com certeza chegaria até eles. Ah. Eu não tenho Twitter. Então vamos para o Facebook. Vamos até a página da Konami Brasil. E vamos até a página do Oficial PES. Do PES Brasil. E vamos levar esse link. O link desse vídeo. Até essa página. Até essas duas páginas. Às 19 horas. Por que 19 horas? Por causa do PES 2019. E usaríamos a mesma hashtag. Movimento. Acorda. Konami. Você está vendo que isso é algo simples? É algo que. Não insulta ninguém? Só faríamos isso. No Facebook. Pegaríamos o link desse vídeo. E colocaríamos lá. Em algum post. Da página. Konami Brasil. E da página. PES Brasil. Que são as páginas mais acessadas por eles. Por nós e por eles. É muito simples galera. Mas tudo com muita ordem da essência. Porque qualquer insulto galera. Qualquer insulto que nós víssemos. Nesses comentários. Nessas hashtags. Isso não nos representa. Isso não faz parte do nosso. Do nosso amor de trabalhar. A gente não trabalha assim. E quando a Konami vê. Esse vídeo. Eles vão entender que esse vídeo. Não é para insultá-los. Para falar mal deles. É para falar. Mostrar. Que dormindo. Ela não pode nos ouvir. E nem falar conosco. Então nós precisamos que ela acorde. Para falar. E nos ouvir. Beleza pessoal. Então é isso. Me desculpe o tempo do vídeo. Muito grande. Eu sei que ficou muito grande. Mas a gente precisava falar tudo. Eu vou deixar aqui nos comentários. O link do post original do Facebook. Para que a Konami. Caso ela assista esse vídeo. Ela possa acessar. E ver o que. O que originalmente. A galera está falando lá nos comentários. Tá. Eu tenho contato de uma pessoa. Da Konami. Eu vou mandar esse vídeo também para ela. Eu não sei se ela vai ouvir. Mas ela vai receber. Não vou falar quem é. E nem vou passar contato. Obviamente. Porque isso seria antiético. Então eu não vou fazer isso. Mas eu também vou enviar para essa pessoa. E vamos aguardar uma resposta. Vamos aguardar ser ouvidos. E vamos ver no que vai dar. Beleza. Muita gente falando que não vai dar em nada. Outras pessoas confiando que a gente vai ser ouvido. Mas independente de qualquer coisa. Eu preciso que você compartilhe esse vídeo. Para que o máximo de pessoas possíveis. Que forem. Quiserem aderir a esse movimento. Façam isso. Compartilhe no seu WhatsApp. Compartilhe nos seus grupos do Facebook. Tem grupos no Facebook muito grandes de peças. Compartilhe lá. Chama a galera pessoal. E nunca deixe ninguém nos desanimar. Beleza. Somos uma comunidade. Somos fortes. E unidos nós podemos. Konami. Ouça nossas petições. Nós sabemos que de tudo que nós falamos aqui. Pode ser que vocês não façam nada no jogo. Mas pode ser que vocês também aproveitem alguma coisa que foi dita aqui. Talvez não para o PES 2019. Porque está muito em cima. Mas quem sabe para o PES 2020. 2021. Mas o que nós queremos Konami. É ser ouvidos. E que vocês nos deem esse suporte. Então precisamos. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Konami. O meu e-mail. Para que caso vocês queiram falar comigo. Pessoalmente. Para que caso vocês queiram falar comigo. Diretamente. Para que eu dê um suporte em relação a esse vídeo. Para o pessoal. Mande um e-mail lá. Eu passo o meu telefone. Se vocês quiserem falar de maneira mais. Mais. Um pouco menos formal. Eu vou disponibilizar para vocês aí. Beleza pessoal. Então é isso. Compartilhe. Amanhã às 19 horas. Quem quiser participar desse movimento. Eu apostar. Movimento. A corda. Konami. E vamos fazer um barulho aí. Decente. Beleza? Um grande abraço para vocês. Fiquem todos com Deus. Eu sou o Fernando Mendes. E esse aqui é o canal PES Interativo. Um jeito diferente de falar de PES. Eu aguardo vocês galera. Nos próximos vídeos. Um grande abraço galera. E eu fui. Valeu pessoal. Abração. Tchau tchau.